Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, então hoje trazendo um pouco mais das lutas antigas que eu gostava de assistir quando era menor Eu decidi trazer uma luta do DCC de 2013 que aconteceu na China entre o Cron Grace e o Gary Tonon Então o Cron Grace, acho que você já conhece, filho do Rickson Grace, tem diversos títulos no Jiu-Jitsu Já foi campeão mundial de colorida, foi medalhista nos principais torneios de faixa preta Muito bom seu kimono, então essa é uma luta bem legal de se assistir Não lembro muito bem como foi, mas a gente vai analisar juntos E o outro é o Gary Tonon, ele é predominantemente no grappling, ele não compete muito de kimono Eu particularmente acho que nunca vi ele competir de kimono Ele treinava no Reis do Gracie em Nova York, ele é um dos alunos do John Denner Hoje ele já fez sua transição para o MMA, está competindo agora no grappling no One também Fez uma luta com o Tyrone Tonon muito legal, enfim, posso trazer aqui também E podem esperar de tudo nessa luta, uma luta bem dinâmica que eu gostava demais de assistir Bora lá, prazer, meu nome é Gustavo e aqui na Yala você aprende tudo sobre Jiu-Jitsu Então galera, começando aqui né, os dois trocando em pé Se você não sabe quem é quem tá, o Crown Grace ele é o de preto ali, de lycra preta E o Gary Tonon é esse de lycra branco ali Não dá pra ver muito bem o patrocínio, essas coisas, mas enfim Branco e preto fácil de distinguir né, os dois estão trocando o tie-up Galera, aproveitando aqui esse começo de luta, tá morno por enquanto Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever e comentar aqui embaixo Que luta vocês gostariam de assistir, pra gente é muito importante O Crown Grace chamou pra guarda fechada, lembrando regras do ADCC Então basicamente não tinha pontuação ainda, a pontuação começa a partir dos 5 minutos, enfim Os dois trocando ali pegada Olha como o placar era antigo ali né, aquele placar que Eu particularmente lembro desse placar do judô, quando eu treinava judô Eles tinham esse placar que se girava o número ali, tá vendo? Não era o placar digital né Então, isso em 2013, 10 anos atrás né Lembrando que é uma luta menos 77, até 77kg né O Crown chamou de novo na fechada, tem uma guarda fechada perigosa E agora ele tá tentando algumas, talvez, né Eu achei que era pra escalar ali alguma chave, enfim Mas na verdade ele fez uma troca muito bonita pras costas Vocês conseguiram ver essa transição do cringe pras costas? Eu vou passar aqui só mais uma vez Eu sei que eu não sou muito de voltar à luta Mas ó, ele ganha essa esgrima tá E ele ganha outra mão por cima Ele começa a aplicar uma pressão no Gary Tunnel E quando o Gary Tunnel tem essa reação de se levantar Pra não tomar nenhuma chave, enfim, nenhum airlock invertido Ele troca pras costas né Ele vai correndo pras costas Faz o jump muito justo Lembrando que agora pra manter o controle das costas Sem quebono, que é uma coisa um pouco complicada Ele tem que manter o peito dele colado nas costas E pra isso a gente geralmente usa o que a gente chama de seatbelt né Que na tradução seria cinto de segurança Justamente pra pessoa não conseguir deslizar Agora o Kron tá Praticamente em uma montada Ele tá montado, ele tá montado Mas a ideia dele aí é tentar pegar as costas Ou sair pro braço Acho que é isso que ele vai tentar fazer Vamos ver Tem a opção de tentar um Katagatami Que não parece ser o que ele tá tentando Ele tá tentando escalar as duas mãos Pra garantir uma montada Uma montada alta né Onde ele vai subindo o joelho dele Impedindo que o Gary Tunnel não tenha Qualquer ideia Pelo menos de ponte Pra tentar tirar o Kron de cima E tá muito bem Aqui parece que a luta vai acabar aqui né Subindo os dois joelhos ali O Gary Tunnel tem que ser paciente Por enquanto não tem ponto Então tá 0x0 Mas uma situação muito perigosa né Quais são as opções de ataque do Kron aí tá Ele tem a chave de braço Tem poucos ataques de pescoço né Ele não tem os estrangulamentos Porque tá sem kimono E essa é uma ideia interessante Ele passar a mão pro outro lado A própria mão do Gary Tunnel Pra ele conseguir um domínio ainda mais justo Ele pode fazer uma transição pras costas Ele pode sair pra chave de braço E é isso que ele conseguiu fazer ó Transição pras costas E agora vamos ver o que ele vai fazer Talvez ele tenha mais segurança Em atacar as costas Em vez de atacar a montada sem kimono Eu também prefiro Eu sinto que é mais fácil De finalizar E vamos voltando pra montada É uma coisa ruim da gente assistir luta antiga Que a gente não sabe como é que tá o placar Como é que tá o tempo Eu imagino que esteja bem no começo aí da luta ainda Mas Tem tudo pro Kron finalizar aí O Kron era favorito nessa luta O Kron é muito bom sem kimono Ele tem ótimas lutas no ADCC O Gary Tunnel ainda tava Entrando vai Entrando no No circuito Já era perigoso Mas O Kron com certeza era favorito E agora É O Kron ainda tem esse domínio Da mão esquerda Do Gary Tunnel Muito difícil pra quem tá aí embaixo Saída aí O Gary Tunnel tenta de tudo Livrar aquela mão E trazer Muito importante Não deixar esse cotovelo exposto dele Tem que trazer de volta Pra conseguir É Impedir qualquer ataque do Kron E aí Ele tentar alguma saída Né Mas Tá muito justo Eu acho que o Kron vai escalar Com uma chave de braço Com o Kron faz muito bem Mas Vamos esperar pra ver Eu não lembro como foi a luta Tá galera Faz muito tempo que eu vi a última vez E foi pra chave de braço Muito justo Agora é só apertar Mas O Gary Tunnel Tá conseguindo girar Repara que o Gary Tunnel Não consegue subir Porque o Kron Mantém essa pressão Do gancho Ele acabou conseguindo Né Na raça Mas teoricamente Ele não iria conseguir subir ali E o Kron não soltou o braço Aí o cameraman Tinha que jogar pro lado ali né É a única filmagem Que a gente tem dessa luta Infelizmente Ali ó Eu acho que o Que o cameraman Tava animado Mas o Gary Tunnel Não conseguiu sair Legal que o Gary Tunnel Conseguiu subir né Mesmo com o Kron Fazendo aquele ganchinho Na frente do rosto E agora O Kron tá tentando voltar Pra guarda fechada Aí você me pergunta Foi ponto Não foi Não Aqui não foi ponto No caso Porque ele tava montado Mas eu não sei Se já foram 5 minutos de luta Tá O Kron fazendo agora Uma guarda aberta Não sei qual que é a ideia dele Tem uma opção De tentar algum ataque de guilhotina Isso que eu ia falar Pode tentar enterrar O Gary Tunnel ali Não foi isso que aconteceu Ele tá fazendo uma guarda Um pouco diferente Dominando a nuca ali E é um cara Atrapalhando bastante A filmagem né A gente vê que Naquela época Ninguém se importava mesmo Ó Vamos dar uma Vai ficar aí Será O que Inconveniente né Inconveniente Ficou até verde aí A filmagem Voltando O Gary Tunnel Por cima agora Ainda né Por cima E o Kron Ele faz meio que Uma guarda de gancho ali Mas nem é Ele nem tenta né Ele domina a nuca Tenta alguns ataques Muito solta a guarda E o Gary Tunnel Conseguiu Uma emborcada Indo pras costas E agora Erro entre aspas Do Gary Tunnel aí Foi ele tentar fazer Essa pegada de costas Sem manter A cinturada E quase que ele perdeu A briga ali dos ganchos Mas acabou ganhando Então Não posso nem falar Que foi um erro E ele continua Nas costas Com os dois ganchos Agora Então O Kron Que tava finalizando Na chave de braço Montou Fez tudo que podia fazer Pegou costas Agora tá tomando Costas O Gary Tunnel Eu falei que essa luta Era boa Realmente Eu lembro que Quando eu não queria Treinar sem kimono Eu assistia Essas lutas Pra dar uma animada E O Gary Tunnel Continuava nas costas Lembrando do que eu falei A ideia Pra sair aí Do Kron Seria botar As costas dele No tatame Tirar Não deixar o Gary Tunnel Manter esse contato De peito Com as costas E Muito bem Na saída ali O Kron Na minha opinião O Kron Tá praticamente Praticamente É Fora das costas Ele já conseguiu Escapar mesmo Só que o Gary Tunnel Parece que mantém Um gancho firme Debaixo da Da coxa Ali do Kron Muito esquisita A posição Ele conseguiu até Montar de volta Eu ia falar Que eu nunca tinha Caído nessa posição Mesmo E Nunca caí O Gary Tunnel Conseguiu manter As costas Muito interessante Só com a força Dos ganchos Ali Conseguiu inverter Agora ele tá montado Praticamente E ele não Abri mão Desse gancho Ele podia muito bem Abrir mão Pra ficar montado Mas ele Mantém Esse cadeado Com o triângulo Encaixado Agora Opa Vou tirar o celular Aqui Agora o Gary Tunnel Nas costas Ainda Muito ruim Pro Kron Grace Agora com certeza Tava valendo o ponto Então O Gary Tunnel Fez os pontos Das costas Né E o cameraman Também tá empolgado Com a luta Ali tem gente passando Na frente Talvez os chineses Não estavam entendendo Muito bem É E Estranho o jeito Que o Gary Tunnel Pega as costas Ele não faz O seatbelt Que é aquele Domínio tradicional Não sei se é por opção Ou se é pelo Kron Não tá deixando Tá Mas ele tenta Brigar mais nas mãos É engraçado isso Agora ele O Kron parece Que tá saindo mesmo Conseguiu botar As costas no chão Tá numa meia guarda E tá perdendo a luta Isso Tá perdendo a luta Vamos ver Vamos ver como é que continua Eles vão sair pra fora Do tatame ali quase Seria legal voltar pro meio Mas o ADCC Ele tem essa ideia Eles deixam a luta rolar Foi só falar Ele já pôs pro meio Geralmente quando ele tá Trocando queda E cai pra fora Eles deixam rolar mesmo A luta Porque a ideia deles É que Que você Estabilize A posição Pra eles voltarem Então A gente já viu Muita gente aí No chão Praticamente Lutando Uma vez Teve uma seletiva De ADCC Em São Paulo Que eu fui assistir E eu lembro Da galera Trocando queda Eu posso errar Eu acho que era Sérgio Túlio E Gabriel Gabriel Ponte Que fala É o Palito Que é da Checkmate Trocando queda E os dois Se jogando pra fora Mesmo Era bizarro E era chão Igualzinho esse aí De quadra E eu pulei uma etapa Aqui forte O Kron conseguiu Vou ter que voltar aqui Eu pulei uma etapa Eu tava conversando O Kron O Kron raspou Foi isso? O Kron raspou Meio que o Garton Não aceitou Mas foi ponto Não foi ponto Pelo amor de Deus E ele continuou Com uma passagem De guarda ali Tá colando do lado Vamos ver se consegue Passar Pelo que eu vi Chegou nas costas Chegou pra cruzada De joelho Dominando Muito importante Esse domínio da nuca Quando você tá Sem kimono Por cima ali Da cabeça E chegou nas costas Agora aqui é o Kron Que tá por cima Lutão né galera Eu falei que era Uma luta boa E tem até No subtítulo Não sei se é desse vídeo Mas é de um vídeo Deles dois Que foi a melhor luta Do ADCC 2013 Com certeza E agora o Kron Muito bem esse trabalho O Kron já opta Pelo City Belt Então é legal É curioso ver As opções De cada um Eu particularmente Sou mais do time do Kron Ali de manter o City Belt E agora Tem tudo pra finalizar Tem tudo pra finalizar Mas o juiz Tá na frente E não consegue ver Vamos ver agora Parece que entrou a mão de cima Ali E o Gary Eu tô não ficando em pé Pra ficar mais bonita A finalização O cameraman Isso O cameraman Tá filmando bem Agora Vamos ver Dois ganchos Pro Kron Tem tudo pra finalizar Então assim De pontuação Não me perguntem Né Eu já tô meio perdido Aqui Como sempre E o Kron Tá encaixado Não vai voltar No meio Vai até o final Vai finalizar E finalizou Graças a Deus Pra gente não precisar Contar ponto No final da luta Galera Espero que vocês tenham gostado Foi um lutão mesmo Uma das melhores lutas Que eu trouxe aqui no canal Já É 6x3 ali galera O placar 6x3 E eu acho que o tempo Tava lá também E a gente que não viu O Kron finalizou O Gertone Os dois tiveram chance De finalização Muito boa a luta Realmente não deixou Nada a desejar Então se você curtiu Não deixe de Se inscrever no canal Deixar seu like É muito importante Pra gente Vou ficando por aqui E até a próxima